Gente, olha só, tô recebendo um carinho no rosto Isso é pra quê? Pra ficar mais bonito Viu? Não pode mais me zoar que eu vou ficar bonito Gente, eu não vou contar o que eu vou fazer Mas eu vou usar esse figurino aqui Acho que vai ficar uma belezura E olha quem tá aqui, lança a voz Olha aí, Nago Vocês conseguem adivinhar quem é? Não sabe não, o cara vai botar aí Manda lá DM Não sabe não, o cara vai botar aí 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 Não sabe não, o cara vai botar aí